E a Japan Airlines revelou detalhes de uma nova aeronave Airbus A350-1000 e que segundo a empresa se tornará então o novo carro-chefe da companhia aérea para os serviços internacionais. Essa nova aeronave conta com seis suítes, aí ó, com porta individual, assento que pode se transformar numa cama de casal e sem compartimentos superiores. Imagina o preço disso. Claro que é para trazer mais conforto, né? Esse encosto de cabeça, por exemplo, vai contar com alto-falantes embutido. Isso vai permitir que os clientes aproveitem esse entretenimento a bordo sem ter que usar fone de ouvido, por exemplo. Além disso, quem estiver nesse voo de luxo vai ter um guarda-roupa. Você viu ali a camisa pendurada? Pode até solicitar um empréstimo de roupas relaxantes na aeronave. A ideia da companhia é estrear esse veículo até o final do ano. Isso numa rota entre Tóquio e Nova York.